E on and on will go Globo, você não sabe o que você tá perdendo, cara Bom dia, quem fala é a Plague? Hoje eu tô saindo pra vocês aqui mais um vídeo E hoje, galera, trazendo aqui pra vocês Mais um vídeo muito épico aqui no canal Então, galera, já arregaça lá aqui embaixo Eu sempre faço arregaça lá aqui embaixo errado, né? Tipo, na verdade é aqui isso Arregaça lá aqui embaixo Deixa bastante like nesse vídeo Porque esse vídeo vai ser muito épico, cara Mano, esse vídeo vai ser muito épico, mano Só mitagem da hora, velho Vai ser, mano, vai ser muito épico, na moral Porque hoje vai ser Lipão e Vilhena As melhores mitagens do GTA V Gostam muito dos dois Então vai ser muito da hora Tem bastante mitagem deles nos vídeos loucos aí da vida Provavelmente a gente vai ver algumas repetidas, né? Porque eu vejo bastante mitagem Mas, mano, eu quero ver aí os dois mitando muito Vamos ver as melhores mitagens dos dois juntos Então só vamos, galera Já deixa o like aí embaixo Bora bater a meta de 6 mil likes Pra gente ver mais vídeos aqui no canal como esse, beleza? Mais tarde, tem vídeo novo aí de GTA E se inscreve no canal se você não é inscrito, cara Vire um miserinha, seja muito bem-vindo Vire um miserinha da peiga Porque você vai ser muito bem-vindo, beleza? E eu vou pedir pra vocês comentarem qual foi a melhor mitagem, cara Eu vou pedir sim, vou tentar responder o máximo que eu puder Então bora lá ver o vídeo E é isso aí, cara Vamos ver o vídeo Ó, começou com a introzinha Introzinha show Musiquinha show Ó Ó, o canal do Lipão do Vilhena vai tá aqui na descrição E do canal 84C Games Que é onde tá o vídeo Vai tá aqui na... Ó Ó a intro Vai tá tudo na descrição Começou com o Vilhena, ó Com musiquinha Vamos começar um pouco diferente Vamos lembrar um pouco do nosso passado Da época que não existia motores Será que eu já vi, hein? Se o objeto de duas rodas pudesse se movimentar A gente traz uma força do próprio corpo humano Nossa, Vilhena também é cultura, hein? Vamos lá explicando os bagulhos Essa foi da hora Essa foi da hora Abre a aula Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vai cair certinho Dá satisfação, cara Dá satisfação pra essas coisas, mano Caiu certinho Não me respeita, parço Na moral Que? Que? Defendo dar uma salva Na cidade Fazendo coisas aleatórias Tipo isso aqui que a gente tá fazendo agora Que eu não tenho nada Aleatório da pega Tem na frente tem mais no estacionamento Você já viu no... Nossa, ele vai cair direitinho no estacionamento Certeza, cara Nossa, ele vai cair dentro Caraca, foi da hora também Achei que ele ia cair em cima, cara Ele caiu embaixo Foi maneiro, hein? Ô, louco Olha Mano, essa mitagem é clássica, cara Essa mitagem é louca, mano Na moral Olha só Polícia, por favor Me acompanhe Mano Que gênio Esse daí foi genial Esse daí foi da hora mesmo Vem a polícia Me acompanhe, polícia Me acompanha Rampa nesse negócio aqui Rampa nesse negócio aqui Meu Deus Eu ia ficar feliz Por mim mesmo também, cara Olha isso Caiu certinho Eu coloquei o carro da polícia Meu Deus do céu Mandando com a polícia Meu Deus do céu Eu preciso Mano Eu preciso do joinha de vocês O problema agora vai ser fugir desse negócio aqui Ih, olha a fuga da polícia Eita, penha Eu uso ele como rampa Pra subir pra cá Moleque do céu Que fuga épica Foi da hora também, hein? Mano, tá difícil saber o qual foi melhor aqui Na moral Nem conversamos do Lipão ainda, velho Meu Deus do céu Que vídeo foda, moleque Foi épico mesmo Ó Street Calma, calma, calma Meu Deus Deu só um pouquinho Olha lá Acho que ele faz o mesmo caminho Tá vindo pra cá, ó Ah, isso daí eu já vi Isso daí é da hora também, hein? Ó, ó, ó Ele acertou o avião, cara Olha, direitinho Meu Deus Ah, não Parece que tá alimentando Então, lá, filha no Instagram A gente vem com a moda aqui Pra enclinar as rampinhas Só inclinar Subiu, subiu, subiu Ô, louco Moleque, moleque Mortalzinho no ar pra passar aqui Ah, não Ah, não Ainda fiz um limite aqui Caraca Ó, o helicóptero tá vindo, mané A gente gruda do lado aqui, ó Joguei pra lá Ele vai passar De novo ele vai fazer isso De novo, velho As luces são da hora Mãe, fã Agora é a hora, moleque Aqui, ó Já subi pra cá, ó Eita, ele tá sempre ficando essa Não tem, mané Não tem, mané Não tem, mané Ele rampou Agora tem, agora tem Acertei Não dá, mano É difícil fazer isso Peraí, vamos tentar ajudar Com o container aqui A gente sobe bem Com o container Pega um pulso aqui, ó Não Ó, 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 ó Ah, se eu me matasse Isso é muito legal Ah, mas eu falei no lugar bonito Olha, eu já tava parado, velho Ah, não, migão Ah, não Você pediu Só pra finalizar você Vai Só, só Mano, a vida aqui foi da hora A vida foi da hora A vida foi da hora A vida foi da hora A gente vai sinalizar A gente vai sinalizar A gente pode ser na moto aqui certinha Vai mirar nesse Entre esses dois Eita, mais Olha só Olha só Olha só O canal Olha, ó Olha, direitinho Olha onde a gente colocou A nossa moto Vai falar que isso não merece O joinha de vocês aí Opa, agora é o lipão Bora lá ver o lipão agora, galera Já deixa o like aí embaixo Se você não deixou Pra ver mais vídeos Como esse aqui no canal Beleza? Nossa, né Ó Caiu certinho Gente Vamos lá Rapidão Já pegar Nossa, do nada Uma propaganda, cara Meu Deus Gente Vamos lá Rapidão Já pegar aqui o dubista E ir pra aquele ataque Surpresa Ali no corredor Olha só Ó Que estafado Olha só O pessoal vindo Mas esse é de Satora, hein Vai matar um monte Certeza Ó, a galera Já tá indo Nossa, vai levar Nossa, só levou dois Double kill Double kill Double kill de dubstar Nossa Dá satiscação ver isso, cara Gente Suca, filhão A gente tinha feito um bate-bate Com quatro Esse dele vai A minha dupla então É o do gamer Eita, é bate-bate, velho Eu estava enganado Eu estava enganadão Eita, pega Eita, pega Eita, pega Eita, pega Vai cair Nossa Caiu em cima ainda Ele nem percebeu, velho Nossa, mas foi da hora demais Nossa, ele nem percebeu Só tem ele vivo Putz, 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 putz Nossa, ele me levou a gente Nossa, ele vai voltar Ele vai voltar Caraca, genial Nossa, muito bom Muito bom, muito bom Nossa Sabe por quê? Porque eu sou ninja Galera, que imitada que foi essa, meu Mano Sérgio, tiozão Galera, que imitada que foi essa Já tem minha preferida Do Lipão e do Vilhena, velho Eu nunca me dou bem Com esse esquema aqui, ó Ih Nem precisa passar tão Caraca Ai, tem paraquedas? Tem paraquedas ou não? Meu Deus Nem sei Tenta usar aí, tenta usar Vou de me esperar Nossa, velho Eu fiz aqui um pouso de emergência Aê Pouso de emergência Caraca, mano Eu sou muito piloto Olha o drop Uou Simo, galera Eita, pega Tá girando pra caramba Uma rampa dessas colorida É muito mais insana, gente Nossa, ele vai cair certinho, velho Pelo menos Sei lá Eu acho bonito Meu Deus Que aflição Parece que vai cair E explodir Meu Deus Foi louco Foi louco Aquele flip louco Do rolê mesmo Olha que uma corrida diferente É essa Nossa, caiu certinho Eita peiga Olha os estantes Só estantes Sim, estriba Meu Deus Eita Luna, aqui vai ser o mini espiral Olha o espiralzinho Olha, olha, olha Nossa Mano, espiral da velocidade Flipa Ó Vamos ver o que ele vai fazer Ih, flipou errado Não cai Não cai Não cai Nossa, passou Gente Esse clipe Controle do carro Foi da hora também Já estamos aqui Ó, e essa daí é antiga, hein Segundão Segundão Não, galera Só eu cair certinho Vai lá, Lipão Boa Nossa, maluco Nunca mais uma dessa Foi bonito Foi Que maluco Vamos ver os bônus agora Acho que ele deixou Algumas mitagens extras De players, né Vamos ver Vamos ver Ô, essa daí eu fiz, hein Ó O que ele vai fazer? Isso daí eu não fiz, hein Cacete Subiu em cima do prédio Pizarinha de esclinamento, velho Não Esse foi louco demais, cara Caraca, como o cara conseguiu subir naquela torre Daí foi cagada, hein Isso daí foi cagadão Uh Que a punição Mas deu Aí isso daí Como ele conseguiu sair assim, impunido Nossa Isso daí já aconteceu comigo também Ó, ó Como ultrapassar o sinal vermelho Caraca, velho Esse cara tem maior controle do carro, tá ligado? Eu já me estrapolo todo Em todo canto que eu vejo Que tiro foi esse? Mas que tiro foi esse? Nossa, o cara foi assim até a morte? Meu Deus Ah, mas isso daí não é improvisado, né, velho? Nossa Não tenho nem mais o que falar, cara Tô no chão Olha Galera, é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Mano, só a metade é épica Agora comenta aí nos comentários Qual foi a melhor metade do Lipão E do Vilhena pra vocês Pra mim A do Lipão O cara derrubou ele na plataforma Ele foi lá Subiu de volta E voltou pro caminho certo Lá do Runners vs Caminhões Eu acho, se eu não me engano E do Vilhena Foi aquela do caminhão Com o policial O carro do policial Que caiu dentro Que foi muito épico Agora eu quero saber de vocês Qual foi a melhor metade pra vocês Comentem aí nos comentários Porque, mano Eu quero saber de vocês, beleza? Se inscreve no canal Se você não é inscrito Seja muito bem-vindo aí Vira o Miserinha Tamo quase chegando a 500 mil inscritos, cara E mais tarde Tem vídeo de GTA Normalmente no canal, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Arregaça o like aqui embaixo É nóis Valeu e fui!